Muito bem, senhoras e senhores, aqui temos dois convidados de altíssima categoria Neste programa, eles tem várias peças aí, vamos conversar com eles Estão aqui, Viviane Araújo e Eduardo Martins Vivi, que cabelo é esse? Quando eu comecei no carnaval, que foi em 1995 Eu destilava, eu já destilei em carro, olha agora Eu já destilei em ala, já destilei um monte de lugar Eu queria estar ali naquela festa, eu queria curtir, eu queria... Percebe-se, isso é perceptível Mas aí foi que, quando eu fui musa, já destilei com o peito de fora, na Avenida e tal Eita, que delícia, hein? Que delícia, hein, peitão Ela bolacha É homem, amando Aquele biscoito, ela ficava, aquele biscoito suado Natural, aquela coisa, peitinho natural E um pouco antes era a Luma, que era esse... Isso que a gente gosta, carnaval é chato pra caramba A gente quer ver o biscoito, filha A gente quer ver o biscoito A gente quer ver o biscoito Vou dizer uma coisa pra você Vou dizer uma coisa pra você O carnaval... Mas eu não tinha pretensão disso, as coisas foram acontecendo Uma convidada de altíssima categoria Obrigado Nesta programação, ela faz parte do escalão das melhores atrizes desse país Certo? Aqui está ela, Denise Fraga Aê, linda! Muito fã, inclusive Eu no outro dia, eu vou te falar No outro dia a gente estava no sinal, assim, no farol E eu falei pro Luiz, estava um poste, que é uma coisa até bem paulistana, no poste, esses cartazes assim Traga o seu amor de volta Sim Não traz Amarração, vulto Não, tem uns que prometem até o dinheiro de volta Pague depois do resultado É Eu já li O cara sequestra E aí eu falei pro Luiz Água amarrada e amordada É É É É É É Apagada O que você quer, Paulinha? Tem uma pergunta da Paulinha Que ela pede Deixa eu te falar Deixa eu te falar Ai, Paulinha Isso aqui é um papo muito bom com a Denise Não vê que ela escreve a pauta A pauta dela fala Ah, você fez dezenas de novelas na Globo Quando você começa a gravar a próxima novela das... Isso não interessa Não estamos falando de diabos Não estamos falando da vida Não estamos falando de humanidade Galilê é o Galilê Não estamos falando de Brecht Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan Se você quiser fazer alguma pergunta Você pode mandar Arroba Programa Pânico Se bem que não precisamos da sua pergunta, querido ouvido Ela é muito fina Nós temos capacidade aqui Intelectual De... Nem precisamos da pauta da Paulinha Vamos rasgar a pauta aqui Nem precisamos da pauta Tá muito eca da USP hoje É 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 Improviso humano. Não faz isso não. Não faz isso não. Volta, Paulinha. Volta, Paulinha. Eu preciso da pauta. A gente vai colar a pauta. Eu imagino o terça-feira que vem. A Daiane dos Santos que tá aqui, eu fico perdido sem a pauta. Ela ficou triste. E vocês são uns negros trouxas. Eu preciso da pauta. Eu não tenho gente que vem aqui que eu não sei nem quem é, velho. Aí não vai ter pauta, eu quero ver a cara de vocês. E vamos falar com eles, então. Os grandes atores do país. E dois, né? Produtor, ator também. E eles estão com um projeto aqui. Senhoras e senhores, Caco Siocler e Ricardo Grasson. Aê! Você tem ideia de quantos filmes você já fez? Vou chutar. 20. 20 e poucos. Tá bom. Depende disso. Faria na manta e que é interview. Nunca foi, já. 20 e 20 e poucos. Não, talk show, mas... Só o seu desnapsack. Só perde pra Luciana Gimenez. Ela roubou, pedalou. Ela juntou dinheiro. Fez dívida pra poder dar mais Bolsa Família, pra poder comprar mais votos. Isso é cabresto, cara. Isso não é eleição cabresto. Eu sei que você é um cara. Eu sei. Ela bota o Lula pra poder defender o Moro lá dentro do... Calma, tosse humana. Ela é uma criminosa. Não, ela não é uma criminosa. Ela é muito criminosa. Ela não é uma criminosa. Ela não gostava de break best. Ela não foi nem condenada. Mas ela é uma criminosa. Você não pode acusar uma pessoa. Você tá acusando uma pessoa. Eu posso dizer que você é um criminoso, então. Eu posso ser um criminoso, também. Então tá aí. Mas eu preciso provar que você é um criminoso. Então me diz, me dá um indício do crime que eu tô cometendo. Dá um indício dela. Eu te dou vários indícios. Não, mas... Vários. Gente, ela pegou... Cadê o dela? 70 bilhões na Caixa Econômica, botou na economia pra poder em 2014 se reeleger e não pagou. E não declarou isso na contabilidade. Mas por que você não tá com essa raiva, por exemplo, com um ordenador de São Paulo que fez coisas piores com... Cara, olha só. Isso é um segundo momento. Ah, segundo. Tudo é por parra. Se você não tiver foco, você não faz cinco filmes ao mesmo tempo. Você faz um, discute com a diretora. Calioka tá muito nervoso. Não, não, não. Você discute com a diretora como é que vai ser a cena pra edição do segundo KMT. E assim vai. A vida é feita de ciclos, de momentos. O momento agora é. Essa pessoa não tem capacidade pra estar ali. A gente não teve nem 10% da população na rua. Seu pai pedalou, Marina. Desculpa. Bom, e daí que meu pai pedalou? Nossa, mano. Vai que levou. Seu pai pedalou muito. Seu pai pedalou. 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 Pedalou muito. Os caras chamavam o teu pai de Lança Armstrong. É. Pedalou. É. Seu pai pedalou mais que a calóia. Mais que a calóia. Pedalou. Mais que o Tour de France. Pedalou e Bilapuera somente. Mais que o Tour de France. Você não tem pai, Lili. Isso aí a gente não pode negar. Presenças encantadoras. Ela foi atriz da Globo por 16 anos. Foi pra Record. Fez o Zé do Egito 10 mandamentos. E ele começou a carreira em uma produção mega premiada. E fez o Chico Xavier. Aqui no Pânico, Samara Filippo e Samuel de Assis. E o espetáculo de William Shakespeare no Teatro FAP. Tem espetáculo às 8 da noite. Amanhã também às 8 da noite. Reserva. 3,6. Que é outra coisa importante. Você vai falar, mas como é que nós vamos terminar? Não, eu já reservei, querida. As mulheres amam. E você vai comer ela depois gostosamente. Que nem um maluco. 3,5. Comer é fácil, vai. Olha que você reserva, amigo. Levou no cheio. Já tá sem calcinha. Se tiver grana pra um jantar, então, aí já ganhou. 3,662,7233. E agora a gente tá meio que dividindo. Quando ela não pode, eu vou. Quando eu não posso, ela vai. E assim, vamos indo. Não dá briga de cachê? De jeito nenhum. Ô, Emílio. Diga, caroqueta. Porque teatro não dá dinheiro. Se tivesse cachê, a gente poderia ter briga. É, eu tenho uma pessoa aqui do meu lado que tá tremendo, cara. Tremendo? Tremendo. Para, Zé Afim. Olha, eu vou falar a verdade. Eita, nós, meu Deus. Lá vem o tarado. Cara, eu vou te falar a verdade. Eu já fui apaixonado por você. Erika de Malhação? Não, é sério. Nem ela fazia Angel Mix. Programa da Angélica, Malhação. Vem todas as folhas. Você tem 20 anos de carreira. Eu tenho. Cara, desculpa a grosseria, mas, meu... Você é ícone. Que eu descasquei pra essa mulher, meu amigo. Ótimo. Sinceridade é tudo. Desculpa. Não é, não. O cara perdeu a mão. Como é, El? Sinceridade é grosseria. Não, até foi grosseiro, mas, olha, você é a mulher mais linda que eu já vi que eu te espero. Cara, que louca. Que verdade. Mas quanto tempo você já faz no ar? É o Anjo Mal, tá no ar agora, em Vale a Pena Ver de Novo. É o Anjo Mal. Não, mas posso descascar. Começo com os dreads, sabe? Vou descendo. Mas por que é isso? Quem falou isso? Nada. Perguntei. O que? O que que é? Ela é sua amiga? Ela é minha irmã. Anos e anos e anos. Sapataria Brasil? Eu tenho visto há muito tempo, gente. Você tem vontade ou não? Não, mas aí alguém deu uma nota para vocês que estão namorando. Nem para experimentar? Não. Não. Estou chamando a coitada de sapatão já. Não, estou chamando de sapatão, só uma experimentada. Pode experimentar. Ah, eu poderia ser bi também, qual o problema? Você não tem nenhuma vontade? Não, não tenho. Nem no seu sonho? Isso mesmo na Gisele. Não, gente. Nem numa peça? Gisele é uma deusa maravilhosa, musa. Uma Suzana Vieira. Nem numa peça que dá para miguelar. Ah, a gente miguela na peça, né? Na peça dá para miguelar. Olha, aqui, olha. O que eu estou fazendo aqui? Olha lá, claro. Estou miguelando muito a tela. Você beija muito a tela na peça? Não, a gente tem um beijo só. Infelizmente, ele é muito feito para atores ainda. Metade do público do teatro são atores que vão se comparar ou aprender com o repertório que vocês estão dando. Olha o ladrão de stand-up aí. Você é um Shakespeare, vocês não sentem uma coisa tipo do cara olhando para você falando, puta, eu farei a melhor? Ou então, o que esse cara está fazendo? Ou ela falando, nossa, eu queria tanto fazer a Desdemona, ela está fazendo, o que eu farei a diferente? Não tem uma responsabilidade maior do que você fazer uma peça desconhecida? Acho que tem duas perguntas aí, né? Sim, vem 14. É, e um pouco de... 14 perguntas. Tem maconha na pergunta. Tem muita maconha na pergunta. Empadão de piracicaba. Temos avon e maconha. Eu prefiro responder... O palmante de cavalo fica de boa. A Samara pode falar alguma coisa. Mas eu prefiro responder o que eu considerei como uma segunda. Que é sobre essa responsabilidade aí. Eu acho que assim, como todo artista e como todo profissional em qualquer área, você tem uma responsabilidade sobre aquilo que você mostra. a gente tem mais uma responsabilidade sobre isso. Seja, como deve ser melhor. Eu sou.